No vídeo de hoje, canal Madeira Legal, vamos fazer uma entrevista irreverente aí do governador Mauro Benz no programa Roda Viva. Se inscreve no canal, dá o seu like, faça um comentário aí sobre o que você achou desse tema. Desmator Legal pode perder a terra do Mato Grosso. ...tando o gancho aí da sua resposta, o senhor tem defendido penas mais duras para quem... Governador, boa noite. Aproveitando o gancho aí da sua resposta, o senhor tem defendido penas mais duras para quem comete crimes de desmatamento. Tem, inclusive, intensificado esse discurso de que esses desmatadores ilegais percam as suas terras, percam as próprias terras. Mas, para isso acontecer, é necessário ter uma mudança aí na legislação brasileira. O senhor já conversou sobre isso com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Artulira, com os líderes, especialmente com a bancada do agro, porque o senhor vê um avanço em uma proposta como essa dentro do Congresso Nacional? Olha, Milena, eu não apresentei oficialmente. Eu sou governador do Estado, isso é uma mudança legislativa que tem que ocorrer no âmbito da Constituição brasileira. Mas eu acredito que é o caminho para a gente resolver de vez esse problema. Porque, veja bem, e eu dou um exemplo claro, real, que é o caso aí do plantio de maconha e produção de cocaína em alguma propriedade rural, que praticamente foi banido no território brasileiro esse tipo de crime. Então, lei dura, ela muda o padrão, as pessoas passam a ter medo, elas respeitam. Já falei isso para a ministra Marina, agora, em Campo Grande, há poucos dias, quando nós estávamos assinando esse acordo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Ministério do Meio Ambiente, de novo eu falei. Estava lá o Corpo Bianco, estava lá a ministra Marina, já falei no gabinete dela, eu tenho falado isso nas COPs. E vou apresentar, vou fazer o seguinte, eu vou apresentar uma proposta lá no Congresso Nacional para que haja essa mudança. Mas essa pergunta dela é pertinente. O senhor acha que com o peso da bancada do agro é possível avançar com uma proposta dessa? Eu acredito que, veja bem, 98%, eu disse isso e eu tenho certeza que o número é este, tá? 98% do agro, ele não faz e não comete esse crime. Então, por que que nós vamos proteger 2% e penalizar 98%? Esse é um crime contra o meio ambiente, é um crime contra a economia brasileira, contra a imagem do nosso país, dentro do nosso país e fora. Então, por que que eu vou proteger 2%? Ele que se dane, ele que se ferre, se quiser praticar o crime. Porque essa lei, se aprovada pelo Congresso Nacional, ela vale a partir do momento da sua promulgação. Então, a partir daquele momento, quem fizer desmatamento ilegal sabe qual que é a pena. Pode perder a terra. Quis perder a terra, então vai perder.